Olá, tudo bem com você? Meu nome é Willis Alves, sou pesquisador estudioso desses assuntos de saúde e alimentação. E o vídeo de hoje é sobre uma fruta muito saudável e nutritiva, é sobre o mirtilo. Mas antes, já deixa seu like aí, deixa seus comentários, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, todas as terças e quintas-feiras, e inscreva-se no canal. E roda a VT! O mirtilo também é conhecido como bleu berry, é uma das mais saudáveis frutas da sua família, comparado ao murango e a amora. Suas folhas em infusão combatem infecções, o seu nome científico, vacinium mirtilos. Seus frutos são amplamente utilizados na fitomedicina, são colhidos tão logo estejam bem maduros, a fim de extrair seus ácidos. O mirtilo aumenta as taxas de colesterol bom e de antioxidantes. Tem propriedades anti-inflamatórias, anti-hemorrágicas, adstringentes e antisséticas. Pesquisas recentes demonstraram que o consumo de dois copos diários do suco de mirtilo faz bem ao organismo, principalmente porque permite prevenir infecções urinárias, uma vez que as substâncias da fruta evitam que determinadas bactérias se fixem nas paedas das vias urinárias. O mirtilo possui propriedades que beneficiam a visão. A crença foi reforçada na Segunda Guerra Mundial, quando pilotos de aviões que consumiam essa fruta tinham a visão muito mais apoiada. Suas folhas possuem taninos, grucoquininas, flavonoides, ferro e magnésio. É rico em provitamina A e vitaminas B e C. As partes utilizadas do mirtilo que são utilizadas são os frutos maduros. E dos frutos maduros são aproveitados a casca e a polpa, que praticamente não possuem bagaço. A gradação de cor, do verde ao rosa e finalmente ao azul, indica o estágio de amadurecimento, resultando em maior teor de açúcar e menor taxa de acidez. Como usar o mirtilo? O mirtilo pode ser usado como pulmada, unguento ou compressa. Cura, dermatomicoses, feridas, úlceras dérmicas e ele é consumido em infusões, extrato concentrado e xaiope. O fruto fresco pode ser consumido na forma de sucos, compotas e geleias. Bom para ser combinado também com queijos e doces. É necessário, porém, ter bastante cuidado com o mirtilo. O mirtilo fresco, diferentemente do seco, tem alto poder laxante. Quando consumido em grandes quantidades, pode desencadear maus-tais estomacais, como a ingestão, a indigestão e a diarreia, entre outros distúrbios gástricos. E você, o que achou dessa fruta saudável chamada mirtilo? Deixe sua resposta aqui nos comentários, dá um like aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, às terças e quintas-feiras e inscreva-se no canal. Muito obrigado!